Eu venho aqui te falar Mas não sei começar Nem como vou te dizer É sobre nossa paixão É que o teu coração Vai ter que me esquecer Não tive culpa De ter sido só Por você que me apaixonei Por ser alguém do meu sangue Teus pais destruíram Tudo que sonhei Tenho medo de amanhecer E de novo nascer Esperanças em mim E ter que enfrentar Preconceitos que ferem Meu peito e falam mal de mim Quem sabe um dia Talvez uma semana ou um mês Eles vão entender Que eu só queria te amar E não te enganar Nem te fazer sofrer Quando paro pra pensar Eu me pego a chorar E pergunto por quê O que que eu fiz de errado Pra ser tão julgado E não te merecer É uma dor Que não passa Um sorriso Sem graça Que mais quer chorar Estou me sentindo assim Pois quem olha pra mim Logo pode notar O dia está se passando Eu caminho pensando no que te falei Será que foi melhor assim Ela estando sem mim Tô confuso Eu não sei Sei que estou sem alegria Sentindo agonia E você não está aqui Pra enxugar o meu rosto E acabar com o desgosto Que queima em mim Dá vontade de morrer Se não vou mais te ver Não preciso continuar Te arrancaram de mim E eu sei que assim Eu não vou aguentar Não tive culpa De ter sido só Por você Que me apaixonei Por ser alguém Do meu sangue Teus pais Destruíram Tudo que sonhei Dá vontade De morrer Se não vou mais te ver Não preciso Continuar Te arrancaram de mim Eu sei que assim Eu não vou aguentar Te arrancaram de mim Eu sei que assim Eu não vou aguentar